A mesma, né? O Barcelona atropelou o Ronaldinho deitando, 4x0 contra o América e o Inter ganhou do Barcelona. Aquele zagueiro índio não existe. Nossa senhora. A panturrilha dele é maior do que as minhas duas coisas. Aí o Muricy pega o jogo São Paulo e Inter lá, aí diz, ó, ele joga com três zagueiros igual a gente. Então, Aloysio, você, o índio vai, você tem que ir atrás pra marcar ele. Eu disse, pra eu ir marcar o índio, tá? Poxa, ele não parava, ele foi e eu fui. Aí, segunda, ele foi e eu fui. Fazia muito bom. Oxe, na terceira, eu olhei pro banco e disse, papai, bota o Tiago e vê. Eu não aguento mais não, atrás do cara não. E o filho da peste já vem fungar no teu pescoço, pô. Aí disse, e eu com chiclete amargo, todo cuspado, sem gosto. Ele me dá um pedaço do teu chiclete. Eu disse, como é, índio? Ele, eu quero chupar um chicletinho também. Ele disse, mas tá sem gosto. Ele me deu um pedaço, eu tirei o pedaço, ele botou na boca e chupou. Ele era doido. O chiclete. Ele era doido. Ele era doido. Ele era doido. Ele era doido. Ele era doido.